Começo por agradecer aos mais de 10 mil peticionários por trazerem este assunto ao Parlamento. A malnutrição associada à doença é uma questão de saúde relevante que afeta inúmeras pessoas com patologias diversas, como aquelas que têm a doença de Crohn. Tem um impacto muito relevante no SNS, tanto porque compromete a eficácia de alguns tratamentos, como também por estar na origem de muitos novos internamentos que se estimam em duas a três vezes superiores aos de um doente bem nutrido. Por vezes, os doentes são internados apenas para poderem aceder a essa nutrição, atenta à dificuldade que têm em suportar economicamente este tipo de produtos, que pode chegar muitas vezes às dezenas de euros por dia. Em Portugal, por cada quatro adultos internados, há dois em risco de malnutrição ou, de facto, com problemas de má nutrição, sendo que a média europeia é de um para quatro. E tem, naturalmente, um impacto enorme na qualidade de vida de todas as pessoas que são afetadas por doenças que impeçam a correta absorção de nutrientes. Devemos, por isso, apostar na prevenção, apostar no acesso à nutrição clínica e evitar que um problema de saúde individual se transforme num problema de saúde pública e investindo também no diagnóstico atempado e assumindo o Estado o preço integral dos alimentos que se destinam à gestão nutricional da má nutrição, garantindo que são distribuídos nos locais acessíveis às pessoas. A verdade é que Portugal continua a ser um dos poucos países da União Europeia que ainda não garante este acesso de uma forma universal. E, por isso, o LIVRE apresenta hoje o Projeto de Lei nº 59 para a criação de um regime excepcional com participação do preço dos alimentos para fins medicinais específicos destinados à gestão nutricional da malnutrição, garantindo que o Estado suporta na íntegra o preço deste tipo de alimentos, submetendo igualmente estes produtos a um regime especial de preço máximo de venda ao público que inclua as margens de comercialização e o IVA e prevendo a sua dispensa nas farmácias comunitárias, entendemos que por todas as razões se justifica, pela proximidade às pessoas, pela capacidade de acompanhamento, pela não concentração da capacidade de armazenamento nas farmácias hospitalares que não têm distâncias iguais para todas as pessoas. Por isso, esperamos que as restantes bancadas também acompanhem este projeto do LIVRE e que possamos dar resposta às pessoas que assim esperam que o façamos. Obrigado.